Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada, bom brinquedinho pra quem gosta de um brinquedinho de prazer e boa pipa pra quem não sabe o que é isso. Meu nome é Evelyn Mayer e começa agora o Conversaria Podcast comigo e qualquer... Rodrigo Silva! Como é que tá esse bigodinho safado? Eu fico com muito cara de safado, de bigode. Fica. Nossa, minha namorada fala isso. Cara de tarado, no parquinho é o pedófilo, né? Certeza. E aí, o que que deu? O que que deu pra ter esse monte de bigode aí? Você implantou? Como é que foi? A gente vai colando os negocinhos. É, eu tô entendendo. Esse pelinho aqui, pelinho de cachorro. Tá funcionando o seu tratamento pros cabelos? Mais ou menos, eu não sei, não tô muito feliz ainda. Olha aí, você tá com franja, gente. Ah, mas tá estranho ainda. Ah, mas tá cresceu bem, hein, Rô? Eu tenho consulta dia 22 agora, eu falo, fi, eu ainda não tô satisfeito com o que tá acontecendo. Vamos botar mais cabelo nessa cabeça. É, eu acho que eu tenho que apelar pro implante, mas é muito caro. É caro mesmo, né? Isso aqui não tá dando um real ainda, vai ser difícil. Não, mas é pobre mesmo. Alô, patrocinadores, ó, por favor. É, os patrocínios. Patrocínio para cabelo e patrocínio para o que mais que nós já temos? Exatamente, falando em patrocinador, senhores, primeiramente, muito obrigado por vocês estarem aqui conosco. Conosco, ó, beleza. Você tá muita missa, você tava na missa antes de vir pra cá, cara. Eu tô indo muita igreja, aí eu pego o Vosmi C, conosco, é isso aí. Agradecer mais uma vez pra todo mundo que tá assistindo a gente aí, tá? Não se esquece de deixar o like nesse vídeo que você tá assistindo. Compartilha com seus amigos e deixa um valeu, tá? Porque é muito importante pra esse vídeo ganhar notoriedade e aparecer pros seus coleguinhas aí que você segue, tá bom? Vamos agradecer aos nossos patrocinadores, que é esse aqui, ó. Seu Espaço Estúdio. Se você quiser gravar um podcast de qualidade audiovisual, é só você contratar seu espaço aqui em Londrina, tá? Se você quiser saber um pouquinho mais sobre o serviço deles, quer recode na tela e link na descrição. Resumidamente, se você quer fazer um podcast, eles fazem. Se você quiser tirar fotos profissionais pra sua empresa, pra sua firma aqui num estúdio profissional, eles fazem. Se você quer fazer um fake cash, eles fazem. Se você quiser, eles fazem, tá bom? Vem de droga, tem conversadinha, é só você falar com a Laís ali, né, Laís? É, a Laís conhece tudo. Tá bom? Então não perde esse espaço aqui que é fenomenal. Mora aqui no meu coração, tá? Agradecer também a Ocupa Digital, tá? Ocupa com dois Cs, tá? Se você precisa de serviço de social mídia, que a gente vai aí no seu escritório, vai aí no festival da sua filha de ginástica rítmica pra tirar fotos dela, contrate o serviço da Ocupa Digital, tá? Manda um e-mail pra bruno, arroba, aocupa com dois Cs, ponto com, tá? Lá nós temos a Ana Lugli Fotografia, que, nossa senhora, tira foto de tudo quanto é jeito. Você aí que tem uma filha que faz balé, você tem um filho ou uma filha que joga futebol, ela tá lá pra registrar tudo, pai, pra você postar no seu perfil e deixar ele profissional, tá bom? Nós também fazemos Reels, tá? Nós gravamos aí no seu espaço, na sua firma ou até também no nosso escritório, tá bom? E aí, meu bem? Bicho, eu tava louco pra chamar essa mulher. Bicho, o assunto de hoje é tão bom. E não é porque eu gosto de falar de putaria. Não, é porque é um assunto rotineiro, né? E não é putaria, é um trabalho. Cara, não, e outra, a gente tem tanto tabu... É, exatamente. Tanto tabu. Eu tava tentando achar a palavra, não consegui achar. Que a gente fica naquela... Ai, você trabalha com isso, hum... Ai, nossa, não fala isso, que é feio. Vai, toma. É tão normal. E ela vai quebrar todos os tabus hoje. Porra, eu tô muito feliz. Percebam com muito carinho quem aqui no Conversaria? Letícia Feliciano. Venda! Muito feliz, de verdade. E aí, sexóloga! Chora, como é que é o nome lá da mulher, lá do Serginho? A Laura Miller. Chora, Laura Miller, gente, você tem a nossa! Qual é? Tudo certo, Fia? Tudo ótimo, eu tô muito feliz de estar aqui. Ah, gente, também. A oportunidade de ficar falando de sexo pra uma outra. Ai, isso é uma delícia. Só vou escutar. Eu quero aprender muito hoje. Eu também quero. Quero aprender, praticar. Então bora lá. Mas, Letícia, você não foi sexóloga a vida toda? Não fui. Como é que foi pra chegar aí e falar... Essa deve ser a minha profissão? Olha, eu, na verdade, eu devia ter imaginado que eu ia seguir esse caminho desde criança. Porque desde criança, eu já era uma pessoa bem curiosa. Ai, que tudo! Eu era aquela que ficava falando umas coisinhas na escola. Eu fui pra diretoria por causa disso. Ai, que delícia! Porque eu falava umas coisas que não era pra falar. Eu roubava a camisinha, levava pra escola. Eu ensinava a usar camisinha. Eu nunca tinha usado a camisinha. Eu ensinava a usar. Então eu já devia ter imaginado que eu ia seguir por esse caminho, né? Basicamente, eu nasci pra fazer o que eu faço hoje. Mas, a gente não pensa que isso é uma profissão, né? Exatamente. A gente tem esses tabus. Eu não pensava que isso era uma profissão, que eu poderia trabalhar com isso. Porque a visão que a gente tem de sex shop, o que vocês pensam quando você pensa no sex shop? É aquela coisa, né? Depravação! Nossa, putaria! Entrei na loja e já enfiaram o dedo no cu, já. Exatamente. Uma coisa bem bizarra, assim. Sim. A gente tem essa visão, né? Então eu não pensei que isso fosse uma profissão. E aí, né, fiz outra faculdade, segui meu caminho, me formei, comecei a trabalhar e me vi extremamente infeliz. Entendi. E aí, eu olhava o Instagram e eu pensava assim... Eu já seguia uma sexóloga, né? Seguia um pessoal que trabalhava com sexóloga e eu falava assim, que legal! Que legal! Eu vi elas com brinco de clitóris, igual eu tô usando hoje. Eu não tinha reparado. Que legal! Olha isso! Eu vi isso e eu pensava, que legal, né? Que deve ser trabalhar com isso. Como é que eu faço? O que que eu posso fazer? E aí, né, teve um acidente de carro, quase. Teve, teve uma catarse. Caramba! Vou contar! Sim! Ah, então bora lá! Vai! Eu tive esse acidente de carro, eu tava muito infeliz, eu tava assim, sem perspectiva mesmo. Bati o carro, foi uma batida meio feia. Só que eu não sofri nada. Só que eu achei que eu tinha morrido. Essa história é muito ótima, porque realmente eu achei que eu tinha morrido. Gente! E aí eu saí do carro e ninguém veio falar comigo. E eu jurava assim, não, se ninguém veio falar comigo é porque eu morri, né? Gente! Eu era uma penada na rodovia, sozinha, tava sozinha no carro. E aí eu jurava que eu tinha morrido, eu tava muito feliz, porque eu colhei meu carro destruído. Aí eu pensei, ai, graças a Deus que isso não é problema meu, né? Morri, tô feliz. Não senti nada! Tô ótima, tava assim, procurando a luz, prossegui. Que maravilhoso! Procurando a luz. E aí, de repente, um homem veio falar comigo. E aí, no que ele veio falar comigo, eu tinha entendido que eu não tinha morrido. Eu pensei assim, ai… Puta, que decepcionada? Fiquei muito decepcionada. Não tem seguro! Eu tenho que pagar! Graças a Deus, eu tinha… Mas eu fiquei muito, assim, decepcionada que eu não tinha morrido. Caramba, mas você tava muito em paz pra ir embora, hein, gente? Eu tava muito em paz. E aí, quando você percebe que você tá triste porque você não morreu, é porque você tem que mudar de vida. Exato! Pois é. Aí, mês seguinte, eu já comecei a ver de mudar de transição de carreira. E no outro mês, comecei a trabalhar. Comecei aos poucos, né? Qual que era a sua carreira anterior? Médica veterinária. Caramba! Largou mesmo? Larguei mesmo. Foi um tempo, né? Imagina, imagina, imagina. Com certeza, porque só de estudo são seis anos. Mas eu tava na residência nessa época, né? Então, imagina. Então, foi todo um processo, mas… Assim, não me arrependo em nenhum momento. Ai, eu imagino. E trabalhar com prazer é muito mais prazeroso, né? Pô, com certeza. Mas como é que a gente vira sexólogo? A gente faz faculdade, a gente faz… Como é que é? Bom, eu comecei aos poucos, né? Eu comecei somente com a venda dos produtos eróticos mesmo. Então, eu era uma consultora sensual, porque é o que eu falava. Não é só a venda do produto erótico. Nunca foi só isso. O que eu queria era a mulher saber que ela pode ter uma relação sem sentir dor usando um lubrificante. Que a mulher pode ter mais prazer usando um excitante. Depois eu vou mostrar pra vocês. Por favor. Que aumenta a sensação, aumenta a sensibilidade. Que ela pode usar um vibrador e se tocar, que isso não é errado, isso não é um tabu. Então, nunca foi só vender. Então, eu fui me especializando cada vez mais pra conseguir atender melhor as clientes. Aí, eu fiz curso de eventos, né? Por isso que eu fiz o chá de lingerie. Por isso que eu vou pra esses eventos. E tenho essa questão de trabalhar com mulheres. Aí, eu fiz formação em sex coach, pra ter umas ferramentas pra lidar melhor com as mulheres. Comecei a atender também, como sex coach. E aí, fiz pós, com sexualidade humana. Legal. E aí, a partir da pós, você tem a parte do conhecimento mais abrangente, né? Entendi. Pra lidar com sexualidade, que é muito complexo. Tabuzão! Pô, e nessas aulas deve ser massa, né, velho? Claro que sim! No colégio eu ficava louco. Porque é muito tabu, a gente encara o sexo como uma coisa muito errada. Muito errada. Né? O sexo, ele só é bonito quando você fica grávida dentro de um casamento cristão. Heteronormativo. Aí, ok, porque cumpriu com a vontade de Deus. Saiu disso. Meu Deus, ele é feio, ele é pecaminoso, ele é errado. E aí, a gente... Eu conheço mulheres que levaram anos pra ter orgasmo. Mulheres que nunca tiveram. Mulheres que nunca tiveram. Pois é. Gente, isso é horroroso. E a gente normaliza isso, né? E essas mulheres devem ter muito preconceito também pra buscar ajuda, não tem? Tem. Tem, e é justamente por isso que eu abri um espaço físico voltado pro prazer feminino, de uma forma nada convencional. Porque quando a gente pensa que o shopping é aquela visão, aquela coisa meio falocêntrica, meio suja. Então, eu pensei, eu vou abrir um espaço muito bonito, vou abrir um espaço que as mulheres sintam confortáveis, né? Que mesmo aquela mulher que tem vergonha de estar no sex shop, que não se sente tão confortável, que ela consiga ir, que ela veja que não tem nada demais. Que, assim, é... É a nossa natureza, né? É que a gente foi criada muito pra agradar. Nós mulheres, nós somos criadas pra agradar o homem. Então, o sexo acaba sendo muito pro outro. Então, se eu posto coisas de como fazer tal coisa nele, a nossa bomba... Agora, como você, mulher, ter mais prazer, engajamento já é menor. É absurdo! É absurdo! O foco é dar prazer, né? A gente não aprende a se constituir como um ser desejante. A gente aprende a ser desejada. Isso! Toma! Isso! É cruel! É cruel mesmo! É cruel mesmo! Imagina, masturbação é uma coisa que sempre vista como pecaminoso e não ia tão importante saber como se tocar, onde que é o meu lugar de prazer. Sim, é... Né? E pessoa que sente o maior tesão aqui no cotovelo. Mano, isso! A pessoa... É! Eu já me deparei com isso e eu falei... Oxe! Como assim? Mas é! Tem! Você gosta de morde? É o cotovelo aqui mesmo? É! E a pessoa tem orgasmo! Aquele sexo meio... Assim, você fica meio segurando... É aqui mesmo? É! Aí você morre... É! E age esquisitão, que sai do conceitual, né? Muito louco isso! Exatamente! Mas a pessoa só sabe se ela se permite! É! Exatamente! Tem que se descobrir também, né? Exato! Se ela explora, né? Porque o que acontece muito... Por exemplo, vocês falaram que muitas mulheres, às vezes, nunca tiveram orgasmo. É... E tem muitas mulheres também que falam... Ah, mas é que o cara era ruim de cama. Mas é que às vezes a mulher também não conhece o próprio corpo dela. Entendeu? Como é que eu, que não conheço o seu corpo, vou... Tafia, por onde que eu vou começar? Exato! Porque se ela não conhece o próprio corpo dela, como é que eu vou te dar prazer? Entendeu? Exato! Porque tem isso também, né? Tem! Se a mulher não se conhece, o outro vai conhecer muito menos. Exato! Ele vai lá fazer o beabá dele pra ter prazer, né? E não pra dar. Sim! E aí fica aquele sexo de uma via só. E sem contar que hoje a gente tem também... É... Eu não sei como tá agora, porque dizem que essa geração que veio depois de nós é uma geração que transa menos do que a gente. É mesmo? É! Há pesquisas que mostram aí que essa geração transa menos do que a gente. Mas nós somos de uma geração que os homens exploraram tanto o filme pornô... Aham! Que espera também dar um... Ter um desenvolvimento ali na cama que nem é o que a gente tá esperando, né? A tal da performance. E nem é o que a gente pode dar. Exatamente! A tal da performance. E é uma coisa que eu sempre bato nessa tecla, né? Gente, o que a gente vê na TV é um filme, é uma representação. Igual quando você vê um filme de ação. A vida não é desse jeito. Exato! Então, o sexo no pornô, ele é falocêntrico. A mulher tá ali com aquelas caras e bocas, com o cara fazendo uma coisa nada a ver. E aí, quando você vai pra vida real, o cara faz aquilo e você fica... Nossa! O que você tá fazendo? Eu deveria estar gostando disso? Exato! E aí, se você não se conhece, se você não tem... Se você não guia a pessoa... Porque tem duas coisas, né? Tem essa questão que o homem, às vezes, ele não sabe muito bem por onde começar. E a mulher tem que se responsabilizar pelo prazer dela. Eu falo, é sua responsabilidade o seu prazer. Então, você compartilha o seu prazer com o outro. E o outro tem que dar graças a Deus que você tá compartilhando com ele. Exato! Então, ele tem que agradecer. Agora, você compartilha, você tem que guiar a pessoa pelo seu prazer. Só que se você não sabe chegar no seu prazer, como é que você vai guiar outra pessoa? Exatamente! Aí, entra a masturbação, que é o outro tabu. Então, por isso que eu incentivo tanto as mulheres a se masturbarem, justamente pra elas não terem que fingir um orgasmo na hora. Exato! Por que que acontece? O cara vai lá, transa com uma, fingiu. Aí, com a outra, ele faz exatamente a mesma coisa, ela finge. Chega na terceira, a terceira não finge, ele pergunta... Deve ter algo errado com você, né? Exato! Porque as outras todas gozaram. Exatamente! Aí, a culpa recai na mulher de novo. Ela vai criando um monstro, né? Porque ele fala, o que eu tô fazendo, tá fazendo ela gozar. Então, eu vou manter esse padrão aqui. Eu falo, a gente fingiu orgasmo, é falta de sororidade feminina. Total! Não finge! Eu concordo muito com você nesse aspecto, tá? Falta de sororidade mesmo. Porque tem caras que realmente eles são, assim, absurdos. Que você levanta e fala, gente, onde é que tá o caminhão que me atropelou? Quero adotar a placa! Agora, tem um que você fala, gente, eu não acredito que eu perdi duas horas da minha vida com essa pessoa, né? E pra você disfarçar, realmente, você não ajuda nenhum outro a refletir e falar, mano, por que foi que eu errei? Exatamente! Porque às vezes não foi nem erro. Já tive em transas que eu não gozei, mas a transa foi muito gostosa. Não menti, não fingi, mas foi muito gostoso estar com a pessoa. A companhia é boa. Eu propiciei pra ela esse orgasmo, eu não cheguei. Não sei, talvez eu estivesse cansada naquele dia, talvez… Não sei, mas foi gostoso estar com ela. Sim. Aí, ok. Aí é legal. Não tem problema nenhum. Pra quem tá todo mundo, ok. Às vezes também já aconteceu de eu transar, o cara não consegui gozar, mas ele me fez gozar, ok. Agora, fingi. É o cúmulo, gente. E eu falo, o orgasmo, ele não tem que ser objetivo. Porque tem gente que fica tão assim, mulher principalmente, né? Porque nossa cabeça não para. Homem no sexo, tá ali, ele tá no sexo. A mulher, se bobeia um segundo, ela começa a pensar no boleto, no cachorro… Tirei as roupas do varal. Tranquei a porta, não tranquei, deixei comida no fogão, não deixei. A gente começa a pensar um monte de coisa. É isso. Então, a gente tem que focar no sexo. Então, e a mulher fica, ah, porque eu não consigo gozar, tô demorando muito. Ah, ele deve estar cansado. Principalmente no oral, né? Começa a passar essas coisas. Ah, ele deve estar cansando. Ah, eu vou fingir, porque coitadinho. Ah, porque agora eu não vou conseguir mesmo. Agora eu tô pensando demais, eu vou perder. Sabe? Ai, meu Deus, ele saiu bem da posição. Será que eu falo? Ele tá lambendo minha coxa, caralho. Porra, né? Ele se empolgou. Exatamente, exatamente. A gente precisa aprender a falar, né? Aprender a falar, aprender a guiar outro. Mas entender que o orgasmo, ele é uma consequência do prazer. A gente tem que buscar a conexão, buscar o prazer, buscar viver esse momento. E o orgasmo ser uma consequência. Sim. Agora, ficar pensando, tem que gozar, tem que gozar, tem que gozar. Você perde um monte de experiências. Porque eu falo, a gente tem que desgenitalizar o sexo, né? A palavra bonita, desgenitalizar o sexo. Muito bom. Porque a gente não tem que ficar só focado. É aquela coisa, né? É a coisa na coisa, outra coisa na coisa. E é o vucu-vucu que acabou. Eu falo, gente, tem um corpo inteiro pra explorar. Porque o sexo é brincadeira de gente grande. Sim. E quando a gente não encara o sexo como essa coisa gostosa, essa coisa lúdica. Acaba virando mais uma coisa na nossa lista de tarefas, que já é grande. É. E aí, acaba a libido, né? Acaba. É tipo ir na academia. Ou é um compromisso, meio que ir na academia. Exatamente. Eu falo, eu tenho que ir na academia e depois eu tenho que transar com a minha mulher. Isso é meio que vira um compromisso. Agora, a gente tá vendo aí uma galera, principalmente... Eu escuto muito isso e acompanho alguns profissionais nas redes sociais. Eu já falei que eu tô feliz nesse episódio? Eu também. Tô feliz pra caramba. Eu já falei, né? Acho que eu já falei muito. Maravilhoso, né? Da comunidade LGBT, preocupado porque alguns LGBTs estão tomando PrEP, né? Pra poder evitar doenças sexualmente transmissíveis. E aí, acaba achando que não precisa usar a camisinha. Como lidar com isso? Porque, assim, é meio absurdo. E claro, eu joguei esse exemplo, mas não estou dizendo que são só esse grupo. Porque toda mulher hétero que se cuida, carrega uma camisinha na bolsa. Porque de cada 10 caras que ela sair, 9,5 vão dizer, putz, esqueci minha camisinha. Não tem problema, tá? Exatamente, exatamente. Como lidar com essas duas comunidades e fazê-los entender da importância que já passada a hora de usar a camisinha? Olha, é uma questão mesmo. Porque por mais que a gente fale, por mais que os dados estejam aí, por mais que a gente conheça muitas pessoas, né? Que contraíram ISTs. Eu acho que a pessoa tem que tomar essa consciência. Sim. Porque a gente faz a nossa parte. A gente faz a educação sexual. A gente bota todas as informações. Todo mundo sabe como se prevenir, então não é como se a pessoa... Ai, eu não sabia que era assim que pegava. Hoje em dia, isso não cola mais, né? Não, não dá. Hoje em dia, não dá. Então, eu acho que é muito você manter a sua consciência, né? Porque a gente não pode agir pelo outro. Então, é bem isso. Mulher hétero, qualquer um, gente. Qualquer um, leva a camisinha. Leva a camisinha. Se você quer se proteger, leva seu material ali, se protege das suas coisas pra não se submeter a esse risco. Até porque um homem, no momento, também pode virar assim. Ah, mas camisinha me aperta. Ai, eu adoro assim. Ai, gente. É muito pequeno pra mim. Me brocha. Eu saí com um cara, no começo do ano, que ele veio com esse papo. Ele brochou, mas sabe por quê? Foi o semi-sexo? É porque a camisinha aperta, e aí a gente brocha. Deixa só eu dar uma bombadinha, aí na hora que fica duro, eu ponho. Falei, meu anjo. Nessa bombadinha, pai. 2024. Não vai colar isso. Não vai colar isso, não vai colar. É igual a história do Só a Cabecinha. Exato, para, cara. O que que é essa, né? Para, gente. O que que é isso? Não dá. É 2024. Ah, não. Aí eu lembro dele, ele falou assim pra mim. Mas eu não tenho nada. Falei, meu anjo, você é homem hétero. Vocês estão perdendo a perna. Vocês colam um band-aid. E segue a vida, não vai pro hospital. Tu acha que tu tá com o IST, ok. Tu jura pra mim? Tu não vai tirar sangue pra ver o colesterol. Vai ver... Não vai, para, pra cima de mim não, entendeu? E é um saco... E eu acompanhando esses médicos, eu vejo que na comunidade LGBT isso também acontece. E é muito perigoso, né, doutora? Porque principalmente o HIV, que é muito grave, não tem cara. Não. Todo mundo tá... É uma questão, inclusive, com mulheres em casamento. Que a pessoa acha que tá tudo bem, acha que tá tudo certo. E a pessoa tá ali, levando o chifre, nem sabe. Já vi casos de mulheres casadas há anos. Quando o bebê faz o teste, tá com o HIV positivo. Gente, é absurdo. Fala assim, ué? E aí vai descobrir, o marido tava positivo, o marido tava traindo. Então, até num casamento, às vezes a gente tem que se preocupar com esse tipo de coisa. Imagina com o cara que você tá ali, nunca nem viu. Pelo amor de Deus. Pegou na baladinha. Gente, sífilis, pra mim, ainda é pior. A sífilis, você pode ficar cego. Você pode ficar cego. Cara, você transar e ficar cego. Porque pegou uma doença, você tá ligado? É muito louco transar hoje em dia, né? É desafiador. É uma aventura, né? Por isso que é bom usar a camisinha. E é por isso que é bom ter sempre um vibrador ali, pra esse momento. Eu falo, gente, o vibrador, ele salva de uns days muito ruins. Porque às vezes tá na ovulação, a mulher tem que conhecer o próprio ciclo, né? Porque tem dia que você tá querendo mandar mensagem pra aquele cara que não presta. Tá querendo voltar com o ex. Aí você vai ver, ah, eu tô ovulando. É isso? Tá subindo pelas paredes. Você vai lá, pega seu vibrador, tem seus momentinhos ali. Se depois você ainda quiser sair com aquela pessoa. Dependente de quem for, você até sai. Agora, se passar e falar assim, ah, não, era só fogo no comemorado. Aí você deixa quieto. É, igual nós. Muitas vezes, uma punheta resolve. Você tá naquele negócio... Resolve. Pai do céu, nossa senhora, tá duro aqui. Bote uma punheta. Na verdade, em qualquer situação, assim, não sei, eu levo isso como uma coisa particular minha. Dependendo da decisão que eu tenho que tomar, toma uma punheta. É, ajuda. Eu uso isso. Eu falo, gente, pra mim, orgasmo é terapêutico. É. É terapêutico que resolve... Antes de tomar uma dipirona, eu vou tentar gozar umas duas, três vezes. Se não funcionar, eu tomo uma dipirona. Exato. Eu vou pra uma reunião, eu quero tá, chegar assim, arrasando na reunião, vai ter ali um orgasmo ou dois. Qualquer coisa que eu preciso fazer, antes tem um orgasmo. Hoje eu vou tomar café com ou sem açúcar? Ah, achar com açúcar. É com leite, nesse caso. Isso também é um outro perigo, né? Que a galera também tá nessa pira de que... No fat. Tenho que provar os espermas e tal, e também com HPV alto, aí precisa ter um cuidadinho também, né, doutora? Eu falo, gente, o ideal, se você não conhece a pessoa, tá ali, não tem intimidade, usa a camisinha. Aí vai vir toda essa questão. Ah, mas vai chupar com a camisinha, não sei o que for. Gente, pelo amor de Deus, né? Tem camisinha pra língua hoje? Tem. Pra tudo. É mesmo? Tem. Tem uns que são uns... É meio que a camisinha, mas é o formato de um plastiquinho que você coloca pra fazer um beijo grego, pra conseguir lamber ali a região sem estar tendo contato direito com a pessoa, principalmente quando você não conhece a pessoa, isso é bem legal. Tecnologia, né, vai? Isso é fantástico. Pior que isso é antigo já, é que a galera não usa. Não. É, exatamente. Camisinha feminina. Eu assumo, não sei como colocar. Nunca usei. Já usei, não gostei muito, confesso. Mas há uma coisa que facilita. Se você não garante que o cara vai tirar a camisinha na hora ou algo assim, você já quer se proteger, já bota a camisinha feminina, que você pode ficar com ela. É diferente da camisinha masculina, que você tem que colocar, usar e tirar. Não dá pra você ir pra balada com a camisinha. A com a feminina, você consegue botar ela antes de sair de casa e ficar com ela. Que legal! Fica lá dentro. Maneiro. Bem legal o jeito de se proteger, né? E pra fazer um sexo oral, você pode pegar a camisinha, cortar ela no formato, esticar pra conseguir fazer o sexo oral, uma vulva ou um beijo grego. Um beijo grego, eu acho que, né, lambeu anos. Você não sabe. A gente sabe. A gente sabe. A gente sabe. A gente sabe, né? Vamos explicar. Explica pra audiência aí, querida. Volta pra casa com bigode engraxado. Exatamente. Você pode pegar a camisinha, cortar e esticar ali pra fazer o beijo grego sem ter contato com a pessoa. O que você trouxe aí pra nós ver? Trouxe umas coisas. Ai, mostra. Eu tô curiosa. Eu já falei que eu tô muito feliz com esse episódio? Ai, eu também tô. Já valeu? Eu acho que tô muito repetitiva. Minha maletinha. A gente vai dar ela uma vez por mês. É lógico. Pra trazer as novidades. Primeiro, eu vou trazer a coisa que é a minha coisa preferida no mundo. Ah, isso é muito bom. Você já tem o... Você já tá na seita? Claro que eu tenho. Porque eu tô espalhando a seita do sugador de escritórios em Londres, gente. Isso é maravilhoso. Isso aqui é um sugador de escritórios. Vamos abrir uma campanha. Isso aqui é muito bom, gente. Isso é maravilhoso. E esse aqui, ele é os dois. Ele é sugador e vibrador. Olha que delícia. Nossa, eu tô achando que é o vibrador mesmo no meu celular. Esse movimento, ah, faz a gente ser muito feliz. Não tem nada igual a um sugador. Não. Então eu falo, pra estimulação feminina, tem que ter um sugador. Tem. E é o orgasmo fast food. Que é o que eu chamo. É o orgasmo rápido. Isso. Orgasmo é decisão. Então, por exemplo, um vibrador penetrativo já exige que você esteja mais mais preparada, mais excitada. Porque é uma coisa ali que vai entrar. Esse aqui não. Qualquer coisinha, você vai lá, liga, põe no escritórios. 40 segundos. Ele garante em até 3 minutos. Mas é 40 segundos, gente. É 40. Ah, eu demoro até sim. Porque eu gosto de curtir. Gosto de curtir. Vou passando ele na tchusca toda. Nossa, eu te senti a experiência. Porque realmente, Rodrigo, quando você vai usar assim, primeira, segunda, você bota e você fala, que que é isso? Você vai, é muito bizarro. Ele vai, pá, sabe? Você fala, calma! Pera! Vou gostar de novo. Eu não tinha visto ainda o sugador. Eu só tinha visto o vibrador mesmo. Eu não sabia que tinha um aparelhinho pra sugar. Pra sugar. E o que ele faz é emitir ondas de pressão, né? Não é aquele suga, não é um aspirador de escritórios. Eu falo, calma, gente. Ele dá umas ondinhas de pressão. E aí, ele dá uma sensação de chupitação, que é a melhor coisa que tem em escritórios. Não, a hora que a gente goza, ele dá a sensação que ele tá fazendo assim. Eu falo que o escritórios é um presente da natureza pra mulher. É. É o que faz ser mulher, vale a pena a gente ter o escritórios. E aí, você passa a sua vida sem ter um sugador, você tá desperdiçando o presente que a natureza te deu. Exatamente, você tá vivendo em vão. Você tá vivendo em vão. Tá, tem que ter um sugador de escritórios. Bom demais! Eu peguei o celular aqui que o outro convidado tava perdido aqui, mãe. Tadinho! É, mas faz parte. Falei pra ele! Mostra mais… Vamos lá. Eu não peguei isso aqui na mão ainda, deixa eu ver. Pode pegar, pega tudo na mão. Eu também trouxe, esse aqui vocês vão ter que provar. Ah, deixa eu só falar uma coisa. A higiene… Tira a dúvida, isso. Lava, passa um pano… Porque tem pessoas que falam que tem que passar pano, ou você fala que tem que lavar, daí estraga. Como é que é? Ó, esse aqui, especificamente, ele é recarregável. Tá. E resistente à água. Tá. Então, pode usar no banho, pode lavar sem medo. O que eu não recomendo é submergir. Então, usar em banheira, usar em piscina, não é muito legal. Tá. Porque, né, já é demais também pro brinquedo. Agora, usar ali no banho, cair uma água, lavar, não tem problema, deixa que você seque muito bem depois. Principalmente, ó, ele é carregamento magnético. Então, você seca bem essa parte aqui. Entendi. Eu só trabalho com recarregáveis. Tá. Então, eu não tenho nada pilha na minha loja justamente pra isso. Pra ser mais fácil, né? Mais ecológico. Ótimo. Com certeza. Né? Arrasou. E aí, o que mais você trouxe? Próximo item. Vou ter que ir lá fazer umas compras. É um excitante que vocês vão provar. Pra vocês verem a reação de vocês. Caralho! Porque vocês não vão provar. Como que faz? Vocês conhecem jambu? Não. Não conhece jambu? Eu já ouvi falar, mas nunca... Então, jambu é essa fruta do Pará. Que é o que tem do tacacá. Jambu? Jambu. Jambu. Que dá uma sensação de vibração, de pulsação. E é uma coisa muito louca. Tá. E aí, o gênio invasou isso num produto erótico pra você passar no clitóris. E ele dá essa sensação no clitóris. Vocês vão provar? Aqui, ó. Põe um pouco no dedo. Caralho! Ui, foi bastante, hein? Ué, ué, Eri. Aí, ó. Mais dois. Você viu que eu maquiavelica, né? Aqui, assim? Isso, por dentro. E aí, vocês vão começar a sentir as sensações. Vixe, é... O pulso é bom? É bom? Assim, é bom? A gente vai tirar a roupa aqui no meio da... Pelo amor de Deus, mulher. Vai dar vontade. Mulher, não faça isso. Você sente... Muito bom. Tá começando. Essa sensação, você sente mucosas. E aí, essa vibraçãozinha, você sente no clitóris. Gente, que decrecião. É, eu não vou sentir no clitóris. Você sente na glande. É. Sente na glande. É muito bom. Ele dá um finzinho ali, não dá? Lá no fundinho. É, tem um fundinho. É gostoso. Aquele fundinho de... Eu vou dar hoje, porra. Exato! Porra, vamos acabar o... Episódio no banheiro. Isabela, tô chegando, Isabela. A sensação no clitóris é muito gostosa. Muito boa. O clitóris tem 10 mil terminações nervosas, gente. Tem. Muito bom. E na glande também é super legal. Então você sente... É muito legal mesmo. Ele é um excitante. Ele traz mais sangue pra região, pra você, né? Sentir mais as coisas. Que legal! Eu vou gravar na memória. A língua da vida é diferente. É, eu peguei um pouquinho na língua. Vou trazer outro pra causar um pouquinho. Vai. Vamos lá. Opa! Anel! Já bota aí. Esse aqui é pro Forevis? Pro Forevis. Caralho, mas esse aqui é muito evoluído, velho. Não usa, não sei. Não sei como que usa. Esse é o médio. Como que usa? É. Eu posso ensinar. Mostra! Eu posso ensinar os dentes. Vocês querem? Monta! Eu não sei, você sabe? Eu não sei. Então bora lá, gente. Bora. Eu sabia, esse assunto sempre surge. Eu adoro. Ai, que delícia. Eu não vou falar disso. Tá fazendo efeito, hein? Ah, tá gostoso, né? Gostoso. O efeito dura. É muito bom. Morro, tô chegando. Então vamos lá. Temos aqui o meu assistente. Tcharam! Botico. Botico. O que as pessoas falam, né? Que é ruim, que o sexo anal dói. Porque as pessoas não fazem direito. Se fizer certinho, é gostoso. Então pra começar, tem que estar confiante. Tem que estar relaxado. Tem que estar numa semana boa com a sua pessoa. Porque ele é meio rancoroso. Então se vocês estão meio brigados, ele trava. Ele não vai. Tem aquele macetinho do maxilar também? Ou não? Travar o maxilar? Se a pessoa trava o maxilar, trava o rabo. Não sei. Olha, a tensão muscular, ela vai em tudo. Então ajuda realmente se você relaxar. Relaxar fácil, relaxar tudo. E coordenar com a expiração. Padrão. Então o que eu falo? Usar um dessensibilizante antes. Que não é anestésico. Sim. Não me cai nessa de usar anestésico no cu. Porque se usar, não vai sentir nada. Vai sentir dor. Não vai sentir prazer. E vai perder o limite. A pessoa vai estar ali socando como se não houvesse amanhã. Não sentindo nada. No dia seguinte, você vai se arrepender dessa noite pro resto da sua vida. E vai perder o prazer também. E vai perder o prazer. Vai perder qualquer chance de sentir prazer. Lubrificante, siliconado. Pra durar bastante. E aí você lubrifica bem o ser humano aqui, né? Lubrifica bem. O meu tá acostumado, esse meu assistente aqui. Já é da vida, já. Já vai. E você vai aos pouquinhos. Vai aos pouquinhos. Vai relaxando. E o que eu falo? Inspira. Na expiração, você progride. E aí, depois que você relaxar, só vai mais um pouco. E foi. Só mais um pouquinho. Uhul. E aí é diversão. E aí é diversão. Eu falo que ele serve tanto pra preparar pro sexo anal, quanto pra deixar bonitinho, né? Enfeitar, porque é uma joia. Você mostra o quão precioso ele é. Exatamente. E você também deixar a penetração vaginal mais prazerosa. Porque fica tudo mais apertadinho. Caraca. Mas, geralmente, você faz isso na hora do ato? Ou uns minutinhos antes pra largar o bicho? Pode fazer umas horas. Umas horas, não. Um pouquinho antes, tá? No máximo de 30 minutos com isso. Ah, tá. É. Ou seja, como eu... A primeira vez que eu usei... Plug na... Pode contar. Pode. Oxi. Você é livre. O que aconteceu? Meu marido... A gente não era casado ainda, né? A gente tava ali morando junto. Ele falou, vou resolver o negócio de trabalho, já volto. Eu pensei, ah, vou botar o plug, né? Fazer uma surpresa pra ele. Aí passou... Ele era muito perto. Ele ia voltar nos 10 minutos. Passou 15, passou 20, nada desse cara chegar. Aí ele, né? Voltou assim, não, os caras atrasaram aqui, vou demorar um pouco. Aí eu, não, tudo bem. Tô te esperando. Aí passou mais 40 minutos. Ele voltou quase uma hora depois. Eu com o plug enfiado na bunda. Aí, beleza. Ele chegou varado de fome e bravo. Meu marido, quando tá com fome, ele é bem chato. Aí ele chegou lá querendo jantar, querendo fazer as coisas, pegando a janta. E eu, tipo, com o plug enfiado na bunda, assim... Meu Deus! Tá bom, amor, vamos preparar a janta. Ajuda ele a preparar a janta. Aí a gente sentou pra jantar. Eu com o plug enfiado na bunda. Meu Deus! Uma hora e vinte já! Aí a gente terminou de comer. Ele foi tirar a mesa. Aí ele resolveu assar um brownie. Quando eu cheguei na cozinha, ele tava batendo numa massa de brownie. Gente! E eu com o plug enfiado na bunda, assim... Meu Deus do céu, o que eu faço? Que hora que esse homem vai querer? E aí, depois que a gente botou o negócio no forno, eu falei... Pelo amor de Deus, vem aqui no quarto. Eu escondi um negócio pra você achar. Vem aqui procurar. E o quarto tava todo preparado. Tava com... Só da play na playlist, sabe? Tava ali com as luzes. Tava tudo... Bebidinha servida já. Enfim. Ai, esquentado, galera. Mas deu tudo certo. Já tava quente. Deu tudo certo. Foi uma noite maravilhosa. Mas não façam isso. Eu fiquei muito tempo... Deu tudo certo, tá? Meu cu passa bem aqui, então ele tá pronto. Ele tá ótimo em dia. Ele tá ótimo. Mas foi o meu... Não é o indicado. O indicado é, no máximo, 30 minutos usando. Certo. Pra dar essa preparada. Então pode colocar a olho na hora, ou um pouquinho antes. Aí, enquanto ali, se beijando, se pegando, vai preparando. Depois tira e faz a penetração. Entendi. É, tem que ter um cuidado. E tem que ter a chuquinha também, né? Ou não? Olha, eu não recomendo... Se você tá muito inseguro, faz a chuca. Mas o que eu recomendo é você tá ali de boca. Com o seu intestino. Não tá nem com o seu intestino preso, nem com ele solto. E fazer uma boa higiene, né? Achei muito legal um outro episódio que veio, acho que é... A Nayara. A Nayara. Que ela ensinou a limpar. Gente, faz esse cuidado que tá tudo bem, sabe? E usa camisinha. Sempre pro sexo anal, a camisinha. Porque, né? Mesmo tudo muito limpo, bactéria que tem ali, não é pra ter nem no pênis e na vagina. Exato. E aí pode passar... E aí é o lance de trocar a camisinha também, se é um sexo hétero, né? A camisinha que você colocou no ânus, não vai colocar na vagina. Pelo amor de Deus. É, exatamente. Ela sabe do que ela tá falando, gente. É, isso não quer dizer que eu transe. Quer dizer que eu leio apenas. Não confunda as coisas, entendeu? Na teoria, eu tô voando. Na prática, eu choro, choro. Não, mas isso aqui salvou a minha vida. O sugador. Não, o sugador salva a vida. Salva demais, porque é aquilo que você falou. Você evita de se meter, enrolar errado, entendeu? Porque não troca, não substitui. Sim, não substitui. É o que eu falo, gente. Tem gente que fica assim, principalmente homem, que tem preconceito, né? Na minha mulher não vai ter vibrador. Por que eu vou dar isso pra minha mulher? Eu falo, gente, é um aliado. Exato. É um aliado, porque enquanto você tá ali fazendo a penetração, você pode pegar um vibrador. Esse aqui, por exemplo, que ele vibra do outro lado. Você pode colocar o vibrador dentro do clitóris e continuar a brincadeira pros dois terem um orgasmo durante a relação, né? Exato. E isso facilita muito. Exato. Depois que o homem, entende? É ele que pega o brinquedo. É ele que escolhe. E eu adoro muito os meus clientes homens. Eu tenho pouco seguidor homem, mas os seguidores homens que eu tenho são meus melhores clientes. Eles vão na loja pra comprar pras namoradas, pras esposas. Eles sempre compram um vibrador. Normalmente com o sugador junto. E eu fico assim, ai, é isso. Olha que homem incrível. Sem masculinidade frágil, né? Eu falo, você quer ganhar um vibrador? Fala pro cara começar a me seguir. Vai dar umas semaninhas ali e ele vai aparecendo na loja. Vai. Vai aparecer. E as pessoas, e as pessoas têm, é o que a gente falou do começo, muito tabu. Sim, com certeza. Gente, a preocupação com a embalagem. Tem muita cliente que eu tenho que mandar foto da minha embalagem, porque eu acho que elas pensam que eu embalo no papel... Tem um pinto aqui, né? É! Só bota um lacinho no pinto assim, ó. Fala, tá, ó, isso aqui dá embalagem. Ela sai com o bagulho na mão. Eu tenho que mandar foto da embalagem, da caixa, porque é uma embalagem muito discreta, baixa colorida, bonita. Sabe, nada, não tem menção do sex shopping em nenhum lugar. Mas as pessoas têm essa preocupação, né? E tá certo, porque é muito tabu. Então, às vezes, a pessoa pede pra entregar no trabalho. E aí fica assim, ai, mas aí o porteiro do meu trabalho vai saber que eu comprei no sex shop. E às vezes a pessoa comprou, ela não comprou um plug anal. Ela comprou um hidratante vaginal. Ou eu vendo umas coisas que não são tão... Nossa, que não são absurdas, né? Eu não vendo piroca de borracha. Começa por aí. Sério? Sério. Não vendo. Não vendo. Eu trago muito... Eu faço uma curadoria muito específica dos meus produtos. Então, tudo é testado. Tudo que tá na loja, eu testei. E eu gostei. Se eu testo, não gosto, não vendo. Então, vibradores também, todos. Ou eu testei ele, ou eu testei algum parente dele, algum primo ali. Meio que tem as linhas, né? E eu tento trazer sempre coisas muito bonitas, com embalagem bonita. Pra mulher abrir aquilo ali e não se sentir, não ser vexatório pra ela, né? Exato. Até porque o seu foco está no orgasmo feminino, né? Prazer feminino. Então, a gente sabe, a gente é detalhista, a gente é chata. A gente guia esse negócio aí, não vou colocar. Quando outra mulher fala, não, pode fazer que eu já usei, realmente vale a pena. Boneca inflável, você tem lá? Não tenho lá. É, os beabás, assim, que geralmente tem em todos. Você não tem, geralmente você faz uma curadoria mesmo no rolê. Da hora, porque é o padrão, né, de sex shop. Pim de borracha e boneca inflável. E direto vão lá na loja querendo os produtos ruins que eu não vendo. E aí, eu direciono, eu falo, olha, isso aqui eu não vendo, porque isso é ruim. Isso altera a pH vaginal. Isso vai te dar um problema depois. Esse produto não compensa. Mas eu tenho uma coisa melhor aqui. E mostra a minha opção. Se a pessoa... Menina, e esse negócio do pH vaginal aí é coisa séria, hein? É coisa séria. É coisa séria. É coisa séria. O pessoal não leva a sério, não. Mas é coisa séria. Coisa que eu aprendi. De qualquer desarranjo que eu tenho, ou se eu tenho uma baixa ali da minha imunidade. Probiótico, pra garantir também o pH vaginal. Eu não sabia. Quando eu descobri agora, tem tempo ruim, não. Pois é. A candidíase, gente. Tem gente que fala assim, ah, mas eu vi o candidíase. E você começa a perguntar um pouquinho da pessoa, aí você descobre o motivo, né? Que é um detalhe, né? É um detalhe. Um enxugar, um comer tal coisa, um produto pra lavar roupa. Exatamente. Às vezes é uma bobiça ali, que garantia não ter. Aí imagina botar aquelas bolinhas, sex shop, que todo mundo fala, aquelas bolinhas, aquelas bolinhas. Isso altera o pH vaginal, de um jeito. Aquela que estoura dentro? É. Isso altera. E aí a pessoa vai lá querendo comprar essas bolinhas. Eu faço essa cara. Faço essa cara, tipo, ai. Sério mesmo? Não, sabe? Não faz isso. Ou a pessoa que usa comida no sexo. Que gente. Gente, cidade de Deus. Lembra aquela cena que amanhã bota a banana? Bota a banana. Ah, e aí vai parar no hospital, bicha. Vai. E a galera, eu falo, gente, é muito legal você ter coisas em casa pra você poder enfiar lá. Porque na hora do tesão, a gente não pensa, né? É. Na hora do tesão, a galera sai na cozinha procurando coisa pra enfiar na mulher. É, é. Eu fico, gente, pelo amor de Deus. Estou comprando uma gulha pra você poder enfiar. E o mais legal também, não sei se vocês viram, acho que foi semana passada, que um cara foi parar no hospital, porque ele enfiou o cabo. Aqui em Londrina. Aham. E ele tropeçou no chuveiro e entrou o cabo do rodo dele. Gente, mas é impressionante como os caras tropeçam nas coisas, né? Pelados, né? Gente. Amanhã é uma região escorregadinha, né? Tropeça no Rexona, tropeça na cenoura, na piramboia. Nortefrute. Nortefrute é um perigo. Gente, da piramboia, pelo amor. Gente, isso é um mito londrinense. Londrina. 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 E Londrina, eu achei uma cidade, assim, muito fechada nesse sentido. Pra mim seria que eu vejo que eu faço, por exemplo, mais eventos em São Paulo. E sim, pra eu fazer eventos em São Paulo, eu cobro mais caro, óbvio. Claro. E eu faço mais eventos em São Paulo do que em Londrina. Porque a galera linda até chega a falar comigo, mas fica assim, ai, mas será? Tabu mesmo. Muito tabu. Tabu, tabu, tabu. Eu, 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 não só por isso, mas também por isso, eu fui deixando de falar nos meus shows de stand-up sobre sexo. Jura? Pra ir focando sobre a maternidade. Porque você percebia, principalmente em show de mulheres. Já fiz shows exclusivos pra mulher, começava a falar de sexo, as mulheres totalmente. Tipo, que isso? Que isso? Eu tava falando que saiu com o cara, e o cara pediu pra ela chupar o… Que isso? Sabe? Gente, mas é a gente. Entre mulher, né? É, somos nós, amiga. Tô te contando aqui um rolê, entendeu? Tô te contando o que você fez semana passada. É! Exatamente. Se eu não tenho coragem de falar. Nunca chupou. Nunca colocou nada nessa boca aí. Para! Nunca babou grosso, né? Bebezão. Para, please. Mas eu acho que existe ainda muito tabu, e eu acho isso tão triste. É muito triste. É igual quando a gente fala sobre educação sexual nas escolas. As pessoas pensam que você vai chegar lá e falar, isso, bonitinho. Bota aqui a sua boca aqui na amiguinha. Não é nada disso. A realidade mostra que a educação sexual salva crianças de abuso. Exatamente. É, tem umas que ainda não entendem como é que funciona, né? Às vezes o tiozinho ou a pessoa vai lá e começa um negócio que ela não mostra. E aí ela vai numa palestra na escola e ela fala… Ah, ele me abuzou. É! Rapaz. É onde ela tem a catarse. Fala, então isso que o meu tio fazia tava errado? Eureca! Vai contar pra professor. E aí esse tio vai preso, essa criança é salva. Sim. Ai, gente, a gente precisa de uma sociedade que… Precisa. Seja mais aberta à sexualidade, né, menina? E eu acho uma coisa muito hipócrita, inclusive. Porque, por exemplo, eu tava até comentando o quanto tá difícil trabalhar no Instagram com sexualidade. Porque eu tô restringida. Se você digita meu arroba sem indicação, não aparece. Porque eu tô escondida. Que absurdo! Meu alcance, eles baixam o patrocinado. Nem pagando, eles entregam. Meus patrocinados são barrados. Porque é um assunto que é considerado impróprio. Gente! Agora, uma menor de idade fazer dancinha de biquíni pode. Aí tá ok, né? Agora, eu falar de bem-estar sexual pra uma mulher, pra muito adultas, não pode? É, tem muita coisa que não dá pra entender. Não tem sentido a hipocrisia. Eu acho, eu acho que é. Eu acho, inclusive, que essa hipocrisia e esse tabu que acaba matando pessoas, né? Porque tem pessoas que preferem se matar ou matar o outro a assumir que tem prazeres. Sim. Sabe? Que o cara... Tem homem... Você pode falar isso melhor do que ninguém. A região anal no homem é muito erótica. E isso não quer dizer que você é gay. Só quer dizer que você tem um corpo que sente. Exatamente. Só que aí o cara já cria aquele pecular. Ai, porque eu não posso ser gay. Porque Deus vai me mandar pro inferno. E quando vê, ele acaba caindo no pecado. E aí ele prefere enfiar um cabo de rodo do que comprar um plug-anão. Gente, não, gente, não. Eu espero que a gente ainda viva num mundo, assim, que as pessoas entendam que isso é tão normal quanto é o mercado. Transar é igual qualquer outra coisa. E deveria ser, pelo menos. Eu falo que todo mundo transa e quem não transa deveria transar. Deveria. Experimentar, que é bom os dois. Não é? A não ser todo mundo estar aqui por causa de uma gozada, né? Não é? De uma gozada lá no fundo. Não é, menino? Senão não ia estar aqui. E olha só a apocrisia, né? Não é? Ai, gente, não. Voltando um pouquinho sobre o assunto masturbação. Hoje em dia tem aquelas campanhas de nofap, dizendo que a masturbação é super prejudicial. Que não sei o quê. E que hoje eu acordei e eu tomei um banho gelado. Hoje eu só me alimentei de vegetais. Eu nunca pratiquei essa filosofia aí. Mas acredito que você já tenha escutado sobre. E assim, eu confesso que eu fico na dúvida. Não sei se tem embasamento, se não tem embasamento. Se você não se masturbar, você vira um ser mais ativo. E você não gosta sua energia com coisas inúteis que nem a masturbação. Então eu ainda não tenho a minha opinião formada. Gostaria que você falasse sobre um pouco. Eu acho que é o contrário. Eu acho que... Porque o sexo é nossa energia vital. Energia sexual é energia vital. E quando a gente movimenta essa energia, a gente expande ela pra outras áreas. Sim. Por isso que eu falo. Às vezes a mulher tá muito apática, tá? E é uma apatia em todas as áreas da vida. Inclusive na sexual. E aí, através do sexo, a gente vai movimentando essa energia. Vai... E vai expandindo essa alegria de viver. Literalmente. Porque, gente, dá... É igual quando a gente fala, né? Ah, essa aí transou ontem. Essa aí não sei o quê. Porque dá pra ver. A gente... A pele melhora, gente. Gente, o humor... Eu pergunto esse primeiro, por que você tá sempre sorrindo? 23 vibradores, né? Ah, não tem como ser triste. Não tem como ser triste. Ela tá muito feliz, né? Exatamente. Pois é, e isso é meu natural. E eu fico... Não faz sentido, sabe? Eu acho que tem umas técnicas que elas falam, né? Do edging. Que é você chegar quase e gozar, mas não gozar. Ficar meio que segurando essa energia. Chegar quase lá e parar antes de gozar. Que isso ajuda os guerreiros a fazer isso de tipo a batalha. É uma coisa, assim, envolve tantra. Mas é um jeito de ver. Só que a não masturbação, pelo meu entendimento, né? Pelos meus estudos e pelas vozes da minha cabeça também. Pelas diferenças. Não faz sentido nenhum. Ai, não, gente. Pelo amor de Deus. Masturbe-se. Tá bom? Vai fazer. Dor na hora do sexo. Da mulherada. O que fazer? Ai, bom... Pra começar, procurar fisioterapia pélvica. Eu sempre recomendo isso. Porque, às vezes, é uma questão muscular mesmo. Tem vaginismo. Tem disparionia. Que você só vai resolver com a fisioterapia pélvica. Então, é aquela coisa, né? Porque tem muitos ginecologistas que não sabem orientar. Que vão ficar bravos comigo. Mas é verdade. Que falam assim, não, mas é só relaxar. Toma, tá, se divina, relaxa. Não é. Porque, às vezes, é uma questão de tensão da mulher. Porque nós somos realmente muito tensas. A gente pensa muito. Tem tabus. Tem N questões que podem fazer essa musculatura travar mesmo. E é como se fosse passar uma parede. Não penetra. E tem casos em que até penetra. Mas tem muita dor. E sentir dor no sexo nunca é normal. Não. A gente normaliza. A gente pensa que... Ah, é assim mesmo, né? A gente normaliza o nosso sofrimento inteiro. Ai, para, né? A gente tem que parar de sofrer, gente. A gente normaliza não gozar. A gente normaliza ter dor. Por que a mulher vai gostar de sexo? Se ela não goza, ela tem dor. É, exatamente. Não faz sentido, né? Não dá. Por isso que eu falo. Busca entender a causa disso. Se for uma questão muscular mesmo. Fazer a fisioterapia. Mas sempre acompanhar um bom lubrificante. Sempre fazer a preparação, né? Porque o que acontece é que o pessoal... A cabeça, né? Principalmente o homem. Pensa que... Nossa, dou um beijinho aqui e vou penetrar. Não, gente. Pelo amor de Deus. Tratou a mulher mal o dia inteiro. Não deu um bom dia. Não fez uma janta. Começa na hora que acorda. Começa na hora que acorda. Começa no café da manhã que ele preparou ou não. Começa na casa que ele limpou ou não. Começa nas mensagens que foram trocadas ao longo do dia ou não. Exatamente. E aí, chega na hora, as brincadeiras, os beijos já são sexo. Já. Já são sexo. E aí, pra chegar no sexo oral, pra chegar numa penetração, você já tem que estar preparado. Exato. E aí, isso já facilita muita coisa. Só que às vezes não é uma questão disso. Então, entender se é uma falta de preparação ou se é realmente uma questão mais séria que precisa de ajuda. Então, é isso na conversa, né? Eu atendo como sexóloga barra sexcoach, porque eu falo, não tem como separar uma da outra, né? Tem mulher que a gente vai conversar muito sobre o relacionamento, entender a questão do relacionamento. E tem mulher que eu vou pegar uma vulva de borracha e explicar. Aqui é o clitório, você mexe aqui. E a pessoa fica, ah, então é por isso que eu não tô gozando. Porque eu tô só fazendo assim. Eu falo, é, querida, é aqui. É, ureca. Exatamente. Então, tem coisa que eu passo, faço esse atendimento, eu explico essas coisas básicas. Ela se resolvendo, entendendo que era isso. Pronto, acabou. Agora você vai entender, não. Mas mesmo assim, ainda não tá doendo. Ainda tá doendo. Aí eu indico fisioterapia pélvica. Vamos lá? Ah, zoou. Ah, a gente vai ter que chamar ela pra voltar. Ah, eu vou. Eu tô com muitas dúvidas aí, eu vou ter que chamar. Não, não, você vai ter que chamar, porque... Eu vou te contratar pra palestra. A gente começou a conversa, ela já deu tempo? É, você faz palestras só pra mulheres ou pra homens também? Faço pra homens também. É, um despedido de solteiro. Você faz lá, vamos aprender a... Aham, é uma coisa que me pede. Gente, ia ser divertidíssimo isso. É uma coisa que me pede. Porque tem coisa que eu ensino, que eu ensino técnicas de estimulação da vulva. Aham. E as mulheres estão ali, elas falam assim, posso filmar pra mandar pro meu marido? Eu falo, pode. Gente, pro meu marido. Ou seja, já tá há um tempo com esse corno que não entendeu o que ela vai fazer. O animal é aqui que fica, porra. Exatamente. Então, é uma demanda, é assim, os homens tendo bom senso, entendendo que eu não vou lá pra, tipo, fazer um estrito. Não, não é. Algo assim, homens tendo bom senso e querendo aprender, porque tem homem que acha que sabe tudo, né? Ah, é? Tem homem que eu falo assim, mas é assim, mas era isso que eu tava fazendo, você disse que não tava bom, sabe? É, é o ego, né? É o ego. É o ego gostoso de, tipo, ó, eu sei transar, ó, eu sou foda. Homem tem essa dificuldade, mas assim, eu ensino, quem quiser aprender, eu tô ensinando. É bom saber. Vamos que vamos, né? Eu queria fazer um agradecimento especial aqui, porque eu só consegui o contato dela por causa do Sussai, que você fez lá o chá pra esposa dele, pra Rebeca, Sussai. Obrigado, Rebeca, obrigada. Ai, que tudo, que delícia. Eu tô muito feliz, vai ter parte dois, três… Vai, não, a gente vai ter que dar um tempo pra fazer você uma vez por semana aqui. É um assunto que eu gosto muito. Foi bom pra vocês, né? Foi bom pra vocês, foi bom pra vocês. Foi bom pra vocês, caraca. Valeu, nego. Deixa eu, vamos agradecer rapidinho aqui. Ai, eu tô tão feliz. Vamos mandar um beijo pra seu espaço estúdio, que sempre nos acolhe aqui muito bem. Um beijo também pra Ana Lugli Fotografia, que fotografa as melhores fotos. E não é só fotinho qualquer uma, não. Foto esportiva. Ana Lugli Fotografia. E também pra Ocupa Digital, que é quem manda nesta bagaceira. Você pode acompanhar todos os episódios do Conversaria aqui no nosso canal. E se quiser fazer corte, tá autorizado, mas depois de 24 horas, hein? Segue a gente também lá no Instagram. Curte, comenta, compartilha. Porque a gente adora trazer esse conteúdo pra você. Beleza, irmão? Beleza! Então, um beijo e… Tchau! Tchau!